E aí pessoal, no vídeo de hoje é um vídeo para relembrar o passado aqui no canal com uma caixinha de assinatura. Então gente, será que a era das caixinhas de assinatura vai voltar aqui no canal? Estou aqui com a Bonibox, da Boniclube, que é bonita de pele se não me engano. Confesso que eu não conhecia, aí eu vi um vídeo de uma pessoa que eu sigo aqui no YouTube, que é o canal Tour de Beleza, da Ritinha. Que é, gente, eu assisto assim, os conteúdos que eu consumo no YouTube variam muito. De coisa de skincare, para coisa de cabelo, para fofoca, para jogo. É assim ó, bem variado. Então eu estou em todo lugar. E eu vi o vídeo dela mostrando essa caixinha, achei interessante. Usei o cupom dela, que se eu não me engano é Rita25. Aí depois eu vou falar tudo assim, os preços. Aí tem umas coisas que, olha, eu literalmente caí de paraquedas nessa caixinha. Achei interessante a proposta, achei muito caro também. E eu não entendi muito bem, gente. Assim, eu até abri a caixa, peguei aqui esse livro, que é um livro. Esse negócio aqui, gente, tem... Eu vou contar aqui com vocês. Tem 85 páginas. É um livro, olha o tamanho desse negócio. Eu peguei para ler, só que eu não li. A caixinha chegou muito rápido também, a minha ansiedade de fazer produto. Então, caso você conheça essa caixinha, por favor, esclareça minhas dúvidas. E as dúvidas de quem não conhece também, está interessado. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu dei uma olhada, assim, muito rápida. Aí na minha cabeça, eu montei um esquema que... Eu não sei se é esse. Provavelmente está tudo errado. Mas vamos lá. E já vamos começar, sim, porque... Basicamente não é exatamente uma caixinha por assinatura. A gente não vai fazer uma assinatura, não vai vir todo mês caixinha na nossa casa. A gente compra a caixa, diferente das outras caixinhas de assinatura, essa caixa aqui a gente já sabe todos os produtos que vão vir. Isso é bem interessante. Aí não fica aquele mistério de vir... Ah, será que vai vir uma coisa que eu não gosto, que eu já tenho? É... Você já sabe exatamente o que vem. Que caixinhas de assinatura aqui no canal? Teve duas que eu assinei por um bom tempo. A Switch Echo Box, que continua firme e forte. É uma caixinha mais voltada para produtos naturais. Tem coisas artesanais também, pelo menos da época que eu assinava tinha. E a Baybox, que se eu não me engano já era, já faliu. Começou muito bem, eu comecei já pegando a primeira edição. Aí começou a lotar de gente, bastante assinatura. Começou a decair. Eu fui procurar agora para saber alguma coisa, o paradeiro, onde está. Parece que não existe mais. Aí é isso que tem um trilhão de caixinhas por assinatura, né? Aí eu me interessei, gente. Porque assim, eu vi os produtos que vêm nela. Eu já queria comprar um. Aí um eu me interessei logo na hora. E somando tudo, dava quase o preço da caixinha. Então, ah, eu vou comprar a caixinha. Porque o legal dessas caixinhas é que, vamos supor, 400 reais você paga. Aí vai vir produtos somando tudo, né? E vem dentro de 800 para cima. Geralmente é mais que o dobro. Então, teoricamente é um investimento. Só que assinar esse negócio todo mês por um valor alto, não vale a pena, né? Aí eu fiquei muito na dúvida. Que em alguns vídeos que eu vi depois também, as meninas falam, ah, é todo mês que muda, não sei o quê. Mas, gente, eu acho que não é bem assim. Essa aqui é a 12ª edição, se eu não me engano. Aqui vem falando de junho de 2022. E estamos em agosto. E assim, pelas minhas contas e pelo que eu vi aqui, que aqui vem falando, né? Cada produto que tem. E tem aqui as opções da caixa. E aqui tem seis versões diferentes. E o que muda nessas versões é basicamente um, dois produtos. Geralmente, assim, tem o padrão, todos os produtos certinhos em cada caixa. Só que depende da caixa que você comprar, que tem um produto específico. Aí vai variar. Às vezes muda. É da mesma marca, só que muda o produto. Pelo que eu vi, é assim. E pelas contas que eu fiz, geralmente é de três em três meses, talvez. Que eu vi vídeos no final do ano passado, que era a nona edição. Aí fazendo as contas, na minha cabeça, parece que, teoricamente, assim, eu acho achismo meu, que de três em três meses, eles mudam todos os produtos. Aí durante esses três meses, é essas seis versões diferentes. Pelo menos dessa caixa aqui que eu comprei. Tem também uma caixa só de maquiagem. Gente, é um mundo gigantesco de vários produtos. Em questão de preço, como eu usei o cupom, eu paguei R$364. É um preço, assim, bem salgado. Aí, com frete R$1450, no total, eu dou R$378,50. A vantagem é que eu dividi no máximo, que era seis vezes sem juros. Aí, então, cabe no bolso legalzinho. Aí, como você já sabe todos os produtos que vai vir, aí você tem que ter a consciência se você realmente precisa, se você só quer, se você tem dinheiro, tem condições de pagar, qualquer coisa divide. E eu dei uma rápida olhada também. Tem versões que eles lançam com frete grátis, com a possibilidade de dividir em até 12 vezes. É interessante. Mas, assim, o preço padrão da caixinha é R$389. E essa aqui é a Bonibox Fix Plus, que tem o maisinho. Eu acho que é a Plus, que é um negócio aqui da marca. Aí também tem imagem, tem máquina, tem esse negócio aqui. A vantagem é porque não vem coisa de maquiagem. Talvez um dos produtos lá sortidos, talvez seja alguma coisa de maquiagem. Mas é isso, gente. Vamos abrir, porque queremos saber, né, o que vem nessa caixa milionária. Ó, ela vem bem embaladinha. E ela vem essa necessaire aqui com todos os produtos. Olha, vem bastante coisa. Se não me engano, vem 12 produtos ao todo. E são produtos caros. Eu vou colocar o preço quando eu for mostrando pra vocês. Aí no final a gente faz aquela soma toda, né. Veio também uma toalhazinha aqui de rosto. Nossa, esse lado aqui é muito gostoso. É bem interessante. Gosto. Aí tem esse aqui. Esse Fix Mais, Fix Plus. Que é a caixinha que eu comprei, né. Que aqui vem falando que é uma bruma fixante, é isso? E refrescante também. Vem em 100ml. É, você pode usar como... Ah, antes da maquiagem, depois da maquiagem. Fala que é um negócio refrescante. Então acredito assim, durante o dia você pode aplicar. É interessante. Ó, ele é assim. Não sei exatamente como usa esse negócio, mas... Eu usaria durante o dia, né. Eu paguei. Vê, então durante o dia eu vou aplicando aí. Se eu quero ter uma refrescância no rosto. Aqui tá falando que é pra agitar bem, deixar uma distância de 30cm do rosto e utilizar antes ou depois da maquiagem. Pode ser uma coisa hidratante também? Se for, eu acho que a gente pode aplicar durante o dia mesmo. Ah, e caso vocês gostem de algum produto, vocês podem comentar aí que eu tento fazer um vídeo futuramente. Que é muita coisa. Eu tenho muita coisa. Então, um dia sai. E agora vamos ver todos os produtos que tem aqui. São muitos produtos. Eu vou começar por esse aqui. Esse pequenininho. Esse Skin Q, que é um gel de limpeza. Pra quem tem pele oleosa. Aqui vem falando que combate oleosidade. Gente, olha essa embalagem. É a mesma coisa, é a mesma cara da embalagem dos produtos anti-oleosidade pro cabelo que eu comprei do Boticário. E só que esse Skin Q, se eu não me engano, é quem disse Berenice. Então, é esse o nome mesmo, né. Posso estar falando besteira. Mas eu acho que é. Aí tem essa aqui, que pode ser uma amostra grátis, talvez. Porque eu acho que eles não tem essa versão pequenininha. E aqui eu vou falando que tem ácido glicólico e salicílico. E prebióticos também. Remove o excesso de oleosidade. Limpe e purifica a pele sem ressecar. Adoro gel de limpeza. Minha pele é mega oleosa. Vou usar com certeza. Se eu gostar, quem sabe eu compro uma versão grande, né. Dependendo do preço. E eu acertei. É quem disse Berenice mesmo. Temos aqui também essa solução renovadora duplo combate. Menos oleosidade, menos sinais. Também tem os mesmos ativos principais. E ele é um tônico, quem sabe, né. Podemos dizer que sim. Acredito também que seja uma amostra grátis, né. Não é o produto full size, que é o grandão. Tem 30ml. E pelo que eu vi aqui, no modo de uso, é só a gente aplicar na mão mesmo e aplicar assim no rosto. 30ml, gente, vai durar bastante. Eu tô achando... Se isso aqui for uma amostra grátis, eu tô achando bem generoso. Gostaria de várias amostras grátis dessa marca, tá. Só pra avisar. Tônico também é uma coisa que eu amo usar. Ainda mais se promete combater a oleosidade. Se também se me interessar, com certeza compraria a versão grande. Então, nesses três produtos que apareceu, dois eu já acho perfeito. Esse aqui, posso tentar usar. Se eu ver que realmente funcionaria melhor pra uma maquiagem, eu dou pra alguém. Agora, um produto que tem, assim, que eu já tava na minha lista pra comprar, queria muito comprar. É uma até novidade. Que é esse desodorante natural aqui da Bob. Bob tem alguns vídeos aqui no canal, de shampoo, condicionador. Inclusive, o meu cabelo aqui tá finalizado com aquele condicionador 2 em 1 modelador da Bob, que eu acho incrível. E eu adoro esses produtos da Bob. E aqui, já vem um desodorante em barra. Ele é o intensivo. Tem lavanda, prata e xilitol. Adoro essas coisas mais naturais. Gosto desse estilo aqui também. Tem alguns vídeos de desodorante, com certeza esse também vai aparecer. E o cheiro é bem presente. E esse intensivo, hum, gosto dessas coisas novas. Tem 50 gramas. Não tem alumínio. Não tem parabeno. Também não é feito de plástico. Então, é uma coisa boa. A marca é vegana também. Não faz testes em animais. Esse aqui, eu já tava na minha lista pra comprar, gente. Eu ia comprar. Aí eu vi que já vinha junto e falei, vou comprar essa caixa aqui. Veio também essas máscaras. Aqui, facial. Isso aqui parece que é hidratante. Tem amora branca, romã, figo e ginkgo biloba. É, eu já usei uma. Se eu não me engano, tem mais uma aqui. É uma coisa que, assim, de vez em nunca eu uso. Como tem, eu vou usar. Mas eu não compraria. Assim, sendo bem sincero. Mas, vou usar, né? Aqui a gente usa. O que mais? Eu tô vendo esse negócio aqui. Ah, da Dermage. Isso aqui é secatriz. Acne Spot. Também aqui tem uma promessa que a gente vai ver os resultados nas primeiras 24 horas. Tem o espinha. Tá aparecendo. Tá voltando. Aparecer muita espinha no meu rosto. E chegou numa ótima hora, gente. Esse produto aqui. Eu vejo bastante propaganda dele. Mas eu nunca, assim, tive essa vontade de comprar. Mas como veio, com certeza eu vou usar. Tentando abrir aqui pra mostrar, né? O produto pra vocês. Mas, essa fitinha aqui tá difícil. Ó, o produto é assim. Tem 15 gramas. E a gente só mesmo vai aplicar na área que tá a espinha. E aqui tá prometendo que a gente vai ver o resultado em 24 horas. Então, bem interessante. Isso aqui já é o secativo de acne. É pra todos os tipos de pele. E, assim, Dermage, aqui no canal, tem resenha do protetor solar deles. Achei bem interessante a proposta do protetor. É aquela consistência que eu gosto. Bem fluidinha. É uma coisa aquosa também. Se eu não me engano, é a base de água. Eu posso estar enganado. Eu estou confundindo o protetor. Mas é bem interessante. Aí tem a resenha aqui também no canal. Continuando, foi este produto aqui que eu vi. Aí eu falei, hum, quero essa caixinha também. Este produto que eu tenho certeza que é caríssimo. Da Natura. Da linha Cronos. Se eu não me engano também, é meio que um lançamento. É um serum preenchedor bioidratante. Interessante. Tem não sei quantos tipos aqui de ácido hialurônico. É muita coisa. Olha, ó. Triplo ácido hialurônico. A 1,5%. Aí rosto, área dos olhos e pescoço. Gosto bastante. Nunca usei nada dessa linha da Natura. Mas é só elogios, né? Dessa Cronos. Mas assim, gente. A caixinha é cara. Mas se for parar pra pensar os produtos que vem. Vale a pena. O custo-benefício é interessante. Principalmente se você não tem nenhum dos produtos. E esse aqui com certeza eu vou usar. Mas ninguém vai relar o dedo nesse produto aqui. Aí isso aqui é vidro. Negócio chique desse. E eu vou usar esse negócio aqui com certeza. Não sei quando que eu tenho alguns produtos abertos. Mas esse provavelmente eu faço algum vídeo também, né? Eu arrisque. Agora para o rosto também tem esse B.Pontalderma. Que é um hidratante. Nunca usei esses hidratantes. Da B.Pontal mesmo. Eu acho que eu só usei a pomada clássica mesmo. Mas assim, eu vi que tem bastante coisa. Tem sabonete também, se eu não me engano. Olha, gostei da embalagem. Esse pumpzinho. Gosto. Eu usei um protetor solar desse jeito. E achei incrível. E interessante. Esse aqui é mais pra peles sensíveis e seca. Aí, como a minha pele é muito oleosa. Eu usaria esse aqui de noite. Principalmente depois de um banho bem quente. Vai precisar de muita hidratação. Aí, com certeza, eu usaria esse de noite. Se eu gostar, quem sabe comprar também de novo, né? Gente, é muita coisa pro rosto. Muito skincare. Quem gosta vai se apaixonar. E eu já tô bem feliz com o que veio. Aqui vem falando que ele é um hidratante revitalizante. E tem FPS 25 também. Interessante. E continuando, peguei aqui um produto pesado. Acho que é vidro também. Vou até abrir pra ver. Que negócio pesado. Meu Deus. Nossa. É vidro também. Que negócio chique. Esse Rio. Acho que é assim. É um SOS multifuncional noturno. Regenerador celular. Interessante. Gente, é pesadinho essa embalagem, tá? Umas coisas chiques. Mas o que seria isso, né? Aqui vem falando. Adormece as células da sua pele. Estimula a regeneração à noite. Hum. Fórmula 79% biodegradável. 100% amiga da sua pele. Pra todos os tipos de pele. Olha. Interessante. Eu acho que eu entendi a proposta. Então a gente passa aqui. Aqui, ó. Antes de dormir, borrife no corpo e no rosto. Sempre protegendo as áreas dos olhos. Pode ser aplicado após o hidratante. Hum. Com certeza vou usar. Achei muito interessante isso aqui. Se alguém já usou, por favor, comente. Continuando aqui. Tem mais um produtinho. Monte Corp. Skincare. É um sérum noturno. Um sérum rejuvenescedor. E aqui, nos ativos dele, tem um ácido glicólico, retinol nanoencapsulado, ácido hialurônico associado ao silício orgânico. Hum. Para peles mais lisas e uniformes, reduz rugas e linhas de expressão. Melhora a textura da pele, aumenta a renovação celular, controla a oleosidade. 30 ml. Gente. Os produtos parecem ser bem potentes. Eu não conheço praticamente nenhum daqui. Mas já me interessei muito. Ela já tem essa embalagem aqui. É bem firme, bem durinha. E também não é embalagem transparente. Que dependendo, né? Dos ingredientes que tem. Não dá tanto certo. Mas é interessante. Gostei tão bem. E por último, acho que esse seria um brinde. Não sei. Que negócio é esse aqui? É esse produto aqui que tá todo em inglês. E hoje eu não estou a fim de arriscar meu inglês maravilhoso. Então eu vou deixar vocês verem bem. Eu não sei que negócio é esse, gente. Eu sei que é pra passar nos lábios. É aquele negócio que é pra meio que aumentar os lábios? É isso? Que eu vejo um povo falando que formiga tudo. Que incomoda. Ai, tem uma cor meio rosa. Esse treco aqui. Isso aqui eu vou dar pra alguém também. Porque lábios eu já tenho demais. Não preciso mais. Aí eu vi que esse produto aqui dessa marca. Too Faced. Eu acho que é isso. Não sei. Tinha outras opções que podia vir, né? Podia variar. Aí tinha uma máscara de cílios. Aí tinha, não sei, eu acho que um hidratante labial. Aí tinha um creme. Não sei. Tinha algumas opções. Aí veio essa. Mas da caixa, que vem 12 produtos, só dois. Que eu achei, assim, que talvez eu possa ir pra frente. Talvez só um, né? Talvez eu fique com esse se eu achar interessante. Porque às vezes eu uso o protetor com cor. Aí quem sabe ajuda a segurar mais, né? A cor não fica derretendo, como já aconteceu com alguns. Ah, interessante. Então, do valor todo que eu investi, espero que tenha passado de 700 reais a soma de todos esses produtos, né? Pra compensar. Pra consciência ficar mais tranquila. Mas eu gostei. Aí tem aqui a necessarzinha. Gente, bem interessante. Aí eu fico curioso pra próxima versão. Que provavelmente mês que vem, né? Se, pelas minhas contas, talvez mês que vem já tem novos produtos. Mas eu não vou comprar porque eu não tenho dinheiro. Eu dividi em seis vezes essa caixinha. Então, provavelmente, se eu me interessar, em umas próximas vezes aí, eu posso comprar de novo. Aí comente aqui se você já conhecia essa caixinha, já usou algum desses produtos. Principalmente esse da Natura, que eu achei chiquérrimo. Se você gostou. Se realmente funciona ou não. Gente, tem muita coisa interessante aqui. Eu tô até perdido. Nem sei por onde começar. É quando começar. Como eu falei, eu tenho um milhão de coisas ainda pra usar. Mas é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like de vocês. Se inscrevam aqui no canal. E eu vejo vocês numa próxima. Tchau.